Eu mesmo não sabia, tive que ir lá para o outro lado, aí agora eu tive que ir para cá, está horrível, eu cheguei atrasada no serviço. Um problema maior que ninguém avisou. Tem que ter tido um desvio, sim, para fazer a obra, sim, eu sou a favor do bem, do melhor, mas também fazer o melhor, explicar, falar para a nação que, olha, vocês vão pegar, olha, vocês vão pegar um do outro lado, para a população. O governo do CIP Federal já está falando sobre essa mudança já há alguns dias, já está sendo publicado, sendo notificado, mas as pessoas acabam recebendo a informação e ela não digere aquela informação de acordo com a necessidade. Quando há as mudanças é que há a necessidade de uma orientação maior, mas hoje o DETRAN está dando toda a atenção necessária, o trânsito foi todo mudado para a Avenida As Palmeiras, para quem sai de Ceilândia para o plano piloto e justamente nesse ponto ele está vendo uma maior divulgação de como vai ver. As paradas estão todas já sinalizadas, as faixas de pedestre, então tudo está sendo, mas hoje é o primeiro dia. As mudanças não influenciam na aplicação das regras, mas nós estamos orientando, todos os condutores que estão passando aqui estão tendo as orientações devidas, então estamos tendo problema quanto a isso.